A Zaga Arena no escanteio O Capitão de volta, Revergalo Aos 28 minutos do primeiro tempo ele foi No elevador, no terceiro andar Ficou sozinho para cabecear, é alto, tem muita impulsão e sabe fazer gol danado Bravo, bravo, bravo Rever na segunda trave, cabeceou para o fundo do barpante Abrindo o placar no gigante da Pampulha Quatro às suas costas A Faixa de Capitão no braço esquerdo Subiu o Rever para abrir o placar Galo 1, Rever de cabeça Red Bull Bragantino, nada Roberto Abras Está virando uma jogada fatal O Arana cobrando o escanteio pelo lado direito com a perna esquerda Mais uma vez na decisão do Mineiro Aconteceu E agora, Brasileiro Brasileiro Estava no segundo pau Rever, Capita que está de volta, hein? A bola passou por toda a zaga Ele de frente para o gol Testou firme Para o fundo do gol Rever, de cabeça Explode o coração alvinegro de alegria Rever, Galo 1x0 Aderlan rolou para o Arthur lá dentro Infiltrado Tocou para a esquerda Batida para o gol No travessão Vai sobrar para o Alejandro Para o gol Gol Do Red Bull Bragantino Alejandro Três minutos do segundo tempo Chute forte no travessão do Everson E na sobra A lei do mês Está feita no Mineirão Uma porrada que veio do meio E o Galo não volta para o segundo tempo Como volta o Red Bull Bragantino Empatando o jogo No gigante da Pampulha Alejandro Camisa de número 9 As costas 1x1 no placar Conqueiro no ataque Ponto esquerda Cruzou E canhota na boca do gol Olha o Sabarino Júlio César Esparma o goleiro E o Abdu vai dar o gol Papante neles Galo Gol Gol Savarino Galo Galo Desempata o jogo Aos 41 minutos do segundo tempo Eu falava Tem que acreditar até o final Num jogo difícil A bola cruzada pelo outro lado O goleiro vai buscar lá dentro Com o VAR Com a revisão Para mostrar com certeza O fato é que o Sabacutuca Para o gol E volta a balançar na rede Com a camisa do Galo Bravo Está todo mundo dançando a sua música Savarino 70 70 As costas É a camisa dele 2 a 1 No placar Pula na frente Elevador subindo Roberto Abra Jogada Jogada agora sim Queno Teve aquela do pênalti Teve uma outra Que a defesa tirou Aliviou Nesta o cruzamento A meia altura Passou por toda a defesa Do Braga Pegando o Savarino Estava um pouquinho fora da área Pelo lado direito Uma pancada O goleiro Foi nela Juro César Mas quando espalmou A bola Já estava no fundo Do gol Savarino Savarino Explode o coração Alvinegro de alegria Galo 2 a 1 Geoled 티 T T T T Tchau, tchau. Tchau, tchau.